Olha só, gente, Francisca Marcela Ribeiro, de 33 anos, ela foi morta no último domingo com um tiro durante um assalto em um posto de combustíveis na zona sul da cidade de São Paulo. O incidente ocorreu na Avenida Presidente Tancredo Neves, na Vila Nair, onde a vítima foi atingida com disparo, gente, nas costas e veio a falecer no local. Tony Silva está nesse momento ao vivo no aeroporto da nossa capital Terezina, onde o corpo dela está chegando para ser sepultado na cidade natal dela, aqui no estado do Piauí. Na hora que estiver num ponto aí, já me dá o ok para a gente ir ao vivo lá com o nosso amigo Tony Silva. Contigo, meu irmão! Olá, Valberto, boa tarde. Pois é, Valberto, infelizmente um momento muito triste, de muita tensão, aqui no aeroporto Petrone Portela, é o exato momento em que o carro da funerária já está com o caixão da jovem Francisca, que como você já frisou, ela foi morta durante uma tentativa de assalto no estado de São Paulo, acabou de chegar aqui no aeroporto e já está sendo levado neste exato momento para a cidade de Sigefredo Pacheco, que fica aqui a 164 quilômetros ao norte da capital. Lá ela irá receber as últimas homenagens da família e certamente o corpo será sepultado lá no povoado Lagoinhas, que fica no município de Sigefredo Pacheco. Esta jovem, Valberto, ela morava em São Paulo há 16 anos, estava prestes a realizar o casamento no cartório que seria agora no próximo dia 26, já estava nos preparativos, quando foi atingida por um disparo de arma de fogo lá no estado de São Paulo, como já dissemos, e infelizmente não resistiu. Ela ainda chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do hospital, já chegou no hospital sem vida. O esposo dela, exatamente, chegou, é identificado como um ilque, ele chegou a relatar que no momento do ocorrido estava um policial civil à paisana no local e que teria reagido a esta tentativa de assalto, inclusive chegando a alvejar os dois assaltantes, mas infelizmente um dos disparos teria atingido a esta jovem que perdeu a vida. Aqui a família bastante chocada e não poderia ser diferente, a irmã, uma tia e outros parentes que estavam bastante desolados aqui no aeroporto Petrônio Portela. A gente já, como já dissemos, aqui você pode ver mais uma vez o Sérgio... O Sérgio... ... do veículo só aguardando os últimos procedimentos para que o cortejo esteja seguindo lá para a cidade de Sigefredo Pacheco. A irmã... Será que lá estão muitos parentes, muitos amigos para prestar... Fabrício, eu acabei de te enviar a foto dela aí, meu irmão. Já pega aí, já copia e mostra aí tanto ela quanto o noivo dela. Gente, olha essa piauiense, ela tinha dois filhos. Um morava com ela na cidade de São Paulo e o outro morava aqui com os parentes na cidade de Sigefredo Pacheco, onde vai acontecer o velório. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ela vai ser enterrada vestida de noiva, pois ela estava noiva, já estava se organizando para casar e a família resolveu enterrá-la aí. Pode cortar para o Tonicivo, se estiver no ponto, viu? Se tiver o Tonicivo lá, pode cortar para ele. Estamos por justiça, Valbert. Agora, no exato momento da chegada, a irmã não teve condições para conversar conosco, o que já era esperado, porque é realmente uma situação de muito desespero. Eu não consigo lhe ouvir, Valbert, mas eu volto com você aí nos estúdios. Muito obrigado, viu, Tonicilva? Muito obrigado, viu, meu irmão? A gente vai dar continuidade aqui. Coloca a foto no ar, por favor, Fabrício, a foto dela. Francisca Marcela, 33 anos de idade, gente. Dois filhos, estava se preparando para casar e aí a família resolveu enterrá-la aí vestida de noiva, justamente com o mesmo vestido que ela iria usar no dia do casamento. Está aí essa jovem de 33 anos de idade e ao lado ali o noivo dela. O noivo dela, que eles chegaram lá de moto, aí teve um assalto lá no posto e o policial disparou lá uns tiros. E aí é mais uma vez que eu vou dizer que vai ficar a saudade. Vai ficar a saudade.